Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Após ser eleito, o país sede pela Federação Internacional de Futebol FIFA, o Brasil vai receber em 2027 a Copa do Mundo Feminina. A eleição ocorreu nesta sexta-feira, dia 17, durante o Congresso da FIFA em Bangkok, na Tailândia. A candidatura brasileira venceu a disputa com uma candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda. O Brasil, que já sediou duas edições da Copa do Mundo Masculina de Futebol, contabilizou 119 votos, enquanto a candidatura europeia recebeu 78 votos. A Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027 será a décima edição do torneio. A seleção espanhola é a atual campeã mundial, juntando-se aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Japão e à Noruega, como as seleções que já ergueram tão cobiçado o troféu FIFA. Já a seleção brasileira é uma das equipes que participou, até o momento, de todas as edições da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Com a sede do torneio de 2027 definida, a décima participação brasileira fica garantida como time da casa. A equipe brasileira já subiu ao pódio duas vezes, mas nunca ergueu a taça de campeão.